Bem-vindos de volta! Vamos jogar Final Fantasy V! Estamos aqui no Castelo de Tycoon e vamos atrás do nosso chukubo ou chukubo do Bax ou Boku. Estava um meteoro aqui, não está mais. É, acho que o pessoal resolveu dar uma limpadinha. Então vamos lá. Por aqui o cristal. É meio diferente o mapa, não parece? Enfim, vamos lá. Sem batalhas? Perfeito. Aqui está a caverna onde a gente deixou o Boku. Opa, aí está ele. Boku! Wack! Como você vai? Eu sou o Krillie. Está conversando com o chukubo, Krillie? Você pode falar com os chukubos também? Legal! Apenas um pouquinho? Bom, eu não falo nada sobre os chukubos. Eu acho que ele quer introduzir a gente para alguém. Ah, pode ser. Pô, deve ser legal conversar com o chukubo. Pena que eles não existem. Mas seria legal. Opa, mais um chukubo. Ahn, essa é a esposa dele, Koko. Boku! Sua velha cobra! Pô, então o seu chukubo está pegando e você nada, né, Bards? Que coisa. Escute, Boku. Eu tenho que pedir um favor para você. Wack! Ele disse que já sabe. Quê? Você está partindo em outra jornada, certo? Você está ok com isso? Sim, vamos lá. Ahn, o que eles estão dizendo? O que eles estão dizendo? Que ele ama ela. Oh boy! E... É para ela cuidar das crianças. Enquanto eles... Ele está fora. É... Crianças não, da criança. CRIANÇA! É, Bards, o que você acha que os caras ficaram fazendo todo esse tempo aí na caverna? Você abandona o cara aí. O que você acha que ele vai ficar fazendo? Ah, vou aproveitar o tempo aqui, ó. Aquela chukuba lá. Parece um jeitozinho aí. Acho que eu vou, né? Coco tem uma criança a caminho. Ela disse que ficaria esperando por ele. Ah, que romântico. a criança. Obrigado, Coco. Wack! Certo. Então, cuida das crianças que lá vamos nós. Tchau! Ok. Temos controle do... Passagem. Vamos lá. Agora... Temos que ir... Por aqui. Você volta para o Caçador de Tycoon. Eu não tenho nada para fazer aqui. Venha para cá. Chegaremos em Tully, podendo passar pelos... Rios. Vamos... Tully é mais para cá, né? Ah... Diabos. Ah, nosso chip ali. Beleza. Aqui está a Tully. Eu vou... Dá uma passadinha. Eu acho que... É... Acho que não tenho certeza... Se... Eu... Fui no piano. Isso aqui a gente já viu. Já fiz piada sobre isso. Não vou repetir. Isso lá do começo. Primeira vez que a gente viu em Tully. Eu... Não... Toquei o piano. Devia ter feito isso. Não fiz na época. Não sei se eu... Agora eu não lembro se eu fiz em off. Se não fiz, faço agora. Acho que não vai ter problema. Se eu fizesse só agora. Não sei se precisa ser sequencial. Mas... Enfim. Vamos lá. Isso aqui era... Não tinha nada para fazer. Seriamente aqui. Ok. Vindo aqui vai ter uma sequência. Vai ter um chefe e preparativos. Bárcio eu deixei como Hunter mesmo. Para ele evoluir. Essa classe. E a Krillie eu coloquei como Maga Branca. É porque eu não estou bem... Não estou evoluído como Maga Branca. Com Krillie e Baloo. Galuf. Então eu coloquei ela como Maga Branca. Com a habilidade Earth. Certo. Então. Vamos que vamos. Ok. Vamos lá. O chão está tremendo. E caímos. Droga. Ouch. Você estava indo rápido demais. É o que elas dizem. Boco. É tudo sua culpa. O Ark. É. Não. Desconte nele. Inimigo. Bartz. O que é aquilo? O que é aquilo? Certo. Agora sim. Hora do chefe. É. Tchau. Tchau. Eu só tenho uma Elf Cloak, que as outras duas estão com Lena e Ferris. Senão eu passaria para os dois. Só a Krillin está com o Elf Cloak. Ok, vamos de AIM até dar sorte de usar o S-Shot. E para atacar eu uso o Earth com a Krillin. Ha! Ataquizinho de nada. Perfeito. É, não é grande coisa, mas é o que temos. Isso aí vai tirando um pouquinho de HP, mas eu nem preciso me preocupar por enquanto. Você já fez isso? Acho que os efeitos não se acumulam. Mas não tenho certeza disso. Pode continuar atacando. É, droga, zero de dano. Ah, acho que os efeitos se acumulam sim. S-Shot, finalmente. O cara até que é resistente. Infelizmente, o ataque dele, por enquanto, não está sendo grande coisa também. Ok, uma hora boa para curar um pouquinho. Beleza. Ola! 74. É, realmente. Acho que os efeitos se acumulam sim. Curar de novo? É, até porque no ataque o Krillin está ajudando. A Krillin aqui está parecendo a Devota. A Réfia como Devota no Final Fantasy 3. Quer dizer, como eu não usei os outros personagens como Devotos. Devotos não sei se... A aparência deles é a mesma, com essa orelhinha aí. Mas a Hefe eu lembro bem que é assim. É, ainda bem que o cara não causa um kit dele assim. Porque eu também. Não estou muito bem. Esse cara é chato, hein? Ok, hora de curar. É, eu falei hora de curar e ataquei. Foi engano. Essa batalha é mais chata, entediante, do que difícil. E também, você não precisa de Blue para usar o White Wind. Protect e Cure é o suficiente. Ah, esse cara precisa morrer logo, hein? Porque está difícil. Ô, louco. Ah, acho que vou atacar normal. Com a Krillin. Ass Shot. Bem na hora. Pô, o cara está abusando desse Discord também. Vamos curar o Blacks totalmente. Infelizmente, o ataque dele realmente não é grande coisa. Eu acho que deve ter uma maneira mais fácil de fazer essa batalha, mas eu nem pensei em isso. Eu não esperava que ele ficasse usando o Discord toda hora. E deixasse o meu ataque totalmente irrelevante. E deixasse o meu ataque totalmente irrelevante. Você vai ver, filho da mãe. Você vai ver, filho da mãe. Glowfish, que é o nome da mil agulhas nessa versão. Oito dessas você já era. Pode usar o Discord. Filha da mãe. Toma. Isso. Isso. É short. E com isso eu vou precisar de sete, seis agulhas. Fica só usando o Discord que você vai ver. Pode usar na Krillin. Perfeito. Filha da mãe. Você acaba de ganhar o prêmio de inimigo mais mala que eu já enfrentei no Swallow Fun. Seu mala. Antolion. Dá mais pra Anta do que pra Leon. Filha da mãe. E aí, meu. Gostou dessa? Pode usar o Discord que você vai tomar mil de dano de qualquer jeito. Pode usar essas porcinhas. Toda aí. Vou te matar antes que... Antes que você possa causar dano relevante. Toma. Continua atacando. É meio que que nem a batalha contra o X-Def com o Galuf. Você não tem como perder aquela batalha, mas... Você pode morrer de tédio se você estava mal preparado pra ela. Tchau. Nunca mais volte. Realmente, eu não precisava atacar a Krillin como Maga Branca. Eu podia colocar outra coisa pra ela aprender a habilidade e deixar como o Blue a habilidade secundária. Um ninho de monstros grande. É o que a gente estava precisando. O que a gente estava fazendo. Ou não. Estamos presos aqui. É, Krillin. A gente podia seguir o exemplo do Boko e começar uma família, né? Já que não temos nada pra fazer aqui. Tá só eu, você e o Chukubo. Opa, peraí. Ih, uma corda. Ha! Legal. Ô! Ô, tá aqui corda. Ei! Vamo, pega a corda. Ô, Boko, ajuda aí. Tenta pegar. Ô, droga. Subi no Chukubo e não deu certo. Ô, ô da corda. Tá me trolando aí, ô. Ahn. Você nunca quis fazer isso? É, você tá me trolando. Desgraçado. Admitar. Apresse-se e suba. Vai, você primeiro, Boko. Beleza. Agora, desce a corda aí, meu. Aê. Vamo lá. Certo. Subimos. Cadê o nosso salvador? Ih, Ferris. Qual de vocês decidiu me deixar pra trás? Foi ele. Ô, Crele. Tá me entregando nada. Você tá mentindo. Foi ideia sua. Ahn. Tente de novo e vocês vão se ver comigo. Vocês vão... Sei lá o que ela falou. Enfim. Espírito é esse. Vocês vão se ver comigo. Mas por que você partiu? Ser uma princesa não... Apenas... Não é... Do meu feitiço. Eu receio. É, realmente não combina com você. Hahahaha. Certo. Ih. Hahahaha. Ahn. Eles pensaram que ela tava chateada, mas não estava. Estava só tirando uma com eles também. Au. O que foi, Crele? Hãn. Que isso? Nada. Eu apenas peguei um... Um espinho. É isso. Ok. Tenha mais cuidado. Ferris se juntou ao grupo. Maravilha. Ok. Esse aqui é o tema de Boku. Que eu tava... Esqueci de falar. Na... Quando a gente reencontrou o Boku. Mas... Agora eu já falei. Essa música se chama tema de Boku. Versão alternativa. Robo Voice. Um Remix. Overclock Remix. E é isso. Eu vou ficar pro aqui. No grupo. Só vou voltar a Crele pra alguma outra classe. Bacana. Deixa eu ver. Ela tava de Samurai. É. Pode ser Samurai. Blue. É. Podia ter sido esse o grupo. Mas... Agora já foi. Então é isso. Vou ficar por aqui. Obrigado por assistir. E... Até a próxima.